Eu te encontro nos meus sonhos, sempre vestida para amar Quando acordo a realidade, vem depressa me avisar Estou dando muita chance, traz essa tal de tigidez Tomo medidas ao extremo, ou te perco de uma vez Eu preciso dizer que te quero Que o desejo por ti é mais forte do que tudo em mim Tenho amor demais Guardado no meu coração Estou pronto pra te entregar Meus carinhos e minha paixão Tenho amor demais Guardado no meu coração Estou pronto pra te entregar Meus carinhos e minha paixão Eu te encontro em meu caminho, vejo a chama em seu olhar Mesmo assim falta coragem, mal consigo respirar Estou dando muita chance, pro azar e pra solidão Tomo medidas ao extremo, ou acabo solteirão Eu preciso dizer que te quero Que o desejo por ti é mais forte do que tudo em mim Eu preciso dizer que te quero Que o desejo por ti é mais Guardado no meu coração Estou pronto pra te entregar Meus carinhos e minha paixão Eu preciso dizer que te quero Que o desejo por ti é mais Guardado no meu coração Estou pronto pra te entregar Meus carinhos e minha paixão Estou pronto pra te entregar Meus carinhos e minha paixão Estou pronto pra te entregar Estou pronto pra te entregar Meus carinhos e minha paixão Estou pronto pra te entregar Meus carinhos e minha paixão Quantas vezes te implorei Pra dar uma chance ao nosso amor Tudo que eu ouvia era que não dava mais Pra ficar comigo Eu me conformei e também prometi A mim mesmo nunca mais na vida te olha Foi dolorido, foi sofrido Mas tirei você do meu coração Oh não, lá vem você Querendo confundir os meus sentimentos Nessa não vou cair Já decidi sem teu amor A minha vida só terá Uma hora de brilho e chão Só quero ir embora Agora vou sair Não sabe divertir Tô certo de encontrar Um alguém que mereça o meu amor Que tem amor Agora tá bonito No livro do amor Sua página virou Você brincou demais Com meu coração Que só te amou Você não, não Jamais Quantas vezes te implorei Pra dar uma chance ao nosso amor Tudo que eu ouvia era que não dava mais Pra ficar comigo Eu me conforme Eu me conformei e também prometi A mim mesmo nunca mais na vida te procurar Foi dolorido, foi dolorido Foi dolorido, foi sofrido Mas tirei você do meu coração Oh não, lá vem você Querendo confundir os meus sentimentos Nessa não vou cair Já decidi sem teu amor A minha vida só será A minha vida só será Agora vou sair Não sabe divertir O certo de encontrar Um alguém que mereça o meu amor Que tem amor Que tem amor Pra dar No livro do amor Sua página virou Você brincou demais Com meu coração Que só te amou Você não, não Jamais Não, não, não A mim você Querendo confundir os meus sentimentos Nessa não vou cair Já decidi sem teu amor A minha vida só será A minha vida só será Grandes momentos Agora vou sair Não sabe divertir O certo de encontrar Um alguém que mereça o meu amor Que tem amor No livro do amor Sua página virou Você brincou demais Com meu coração Que só te amou Você não, não Jamais Agora vou sair Dança Dança Me divertir Tão certo De encontrar Um alguém que mereça o meu amor Vamos lá, meninos É dançar No livro do amor Sua página virou Você brincou demais Com meu coração Que só te amou Você não, não Jamais Levanta a mão Levanta e atrasirei Me fete Eu sou feliz Obrigado pelo carrinho Vocês são demais Obrigado, gente! Obrigado! Obrigado! Os aplausos estão pra vocês! Pra cada um de vocês!